A pobreza piorou com a pandemia em todo o país. No Nordeste, o Piauí foi o estado que mais viu a pobreza crescer, passando a atingir 56% de sua população. É o que mostra a recente pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que considera famílias em que a renda é de até R$ 400 ao mês. A perda de empregos por conta da pandemia, somada à inflação, ainda tem sido um dos principais causadores da pobreza. Em termos de indicador de pobreza, o Piauí, em 2020, tinha o décimo maior indicador de pobreza do Brasil, com 38,4% da população vivendo nesse estado. A unidade da federação com o menor indicador era Santa Catarina, com cerca de 8,5% da população nessa situação. Já no segundo semestre de 2021, o estado atingiu pela primeira vez a marca de 14% de desocupados, com cerca de 212 mil desempregados. Um outro dado aponta que a cada 10 trabalhadores, seis exercem a função na informalidade. Além disso, mais de 56 mil piauienses deixaram de procurar emprego, acreditando que não há mais solução. A boa parte da população ocupada nessa agricultura de subsistência, alguns setores de agricultura, mas também de serviços um pouco mais atrasados, que geralmente funcionam nessa lógica, funcionam na lógica do trabalho informal. E recentemente no Brasil, nós temos a reforma de 2017, que fragilizou o mercado de trabalho, fragilizou a situação dos trabalhadores. E o fato de nós termos também uma alta taxa de desemprego, desde o BN 2015, 2016, também enfraquece um pouco o poder de barganha dos trabalhadores. E essa situação mais recente da pandemia. Tudo isso se junta para formar essa situação de muita informalidade, que geralmente traz atrelado tanto a menor renda do trabalho, quanto as situações precárias de trabalho em geral. Aqui nesse pequeno local de condições precárias, moram três pessoas. Uma família, a mãe e seus dois filhos. Aqui dentro, neste quarto, uma senhora já de idade, a camada, e uma filha, que todos os dias sai de casa para pedir dinheiro nas ruas, para colocar o sustento dentro de casa. Conversamos rapidamente com Maria da Conceição, que já se preparava para a dura jornada em busca de alguns trocados. A casa dela desabou com as chuvas, e agora ela vive de aluguel em um local arranjado pela prefeitura. Todo dia eu vou pedir, nos locais, nas ruas onde eu ando, tem muitas amigas que me ajudam, aí eu estou vivendo. Trago meus alimentos para mim, minha mãe, ganho minha roupinha, ganho alguma coisinha que me ajude. Me deram meu fogão, me deram um colchãozinho, estou dormindo. Aí só com a roupinha, estou vivendo. Para mim poder me sustentar e ajudar minha mãe, que a aposentadoria dela só dá para os medicamentos. Preciso muito, estou precisado, em tudo. Se não forem efetivadas realmente políticas públicas que tragam dignidade, alimento e moradia à população mais pobre, nós temos uma tendência a piorar uma situação que já é negativa e que já impacta profundamente a história do Brasil.